Hoje eu te tenho em meus braços E quase nem posso acreditar Que só precisei te ver uma vez Para encontrar amor Prometi Te amar fielmente Percebi Que agora sou um com você Descobri Que te amo cada vez mais O nosso amor vai até o fim Pois ele é parte do amor de Deus Tudo suporta, tudo creio O nosso amor é uma extensão Do amor de Deus Se estivermos aos pés de Jesus Venceremos o que Ele é De pedras rolarem no caminho Não poderão nos atingir Pois o amor Lança fora o medo e dor E nos faz Enxergar bem mais Além de qualquer tormenta O nosso amor vai até o fim Pois ele é parte do amor de Deus Tudo suporta, tudo creio Nosso amor é um com você Nosso amor é uma extensão Do amor de Deus Se as águas poderiam Apagar a chama Desse amor Venha a correntes Dos rios Afogar Oh, oh, oh Tu nasceu a mão Vai até o fim Pois ele é parte do amor de Deus Tudo suporta, tudo creio O nosso amor é uma extensão Do amor de Deus O nosso amor vai até o fim Pois ele é parte do amor de Deus Tudo suporta, tudo creio O nosso amor é uma extensão Do amor de Deus O nosso amor é uma extensão Do amor de Deus O nosso amor é uma extensão Amor de Deus Obrigado.